Pela segunda vez, um homem em situação de rua ficou gravemente ferido ao ser brutalmente espancado. As agressões aconteceram durante a madrugada de hoje, lá no bairro Conjunto Ceará. Vamos ver? Rodou. Quem passava por volta das 5 horas da manhã pela Avenida C do Conjunto Ceará se deparou com essa cena aí da fotografia. Vocês estão vendo o homem completamente ensanguentado, aparentemente inconsciente também. Essas pessoas que passavam por aqui viram que esse homem estava muito machucado, muito agredido e acionaram as autoridades de segurança. Acionaram a polícia, primeiramente, tem um batalhão aqui próximo da Avenida C, onde nós estamos. E os policiais, quando chegaram, observaram realmente que a situação era bem crítica e chamaram a ambulância do SAMU, que por volta das 6 horas da manhã levou esse homem daqui para o hospital. Quando a gente chega e olha a cena em que esse homem foi deixado, a gente vai poder observar que as agressões a ele começaram exatamente nesse ponto aqui, olha. Bem próximo ao calçadão. Ele teria sido agredido a pauladas e aí vocês acompanham o raciocínio. Possivelmente desacordou e foi arrastado até onde a marca de arrasto na areia está levando você agora pelas lentes do Ricardo Moreira. Ele foi colocado bem próximo a essa mureta, tanto que aqui a gente vai observar que existem muitas marcas de sangue, inclusive na mureta. E que talvez a pancada maior tenha sido dada por essa pedra que nós estamos mostrando para vocês aí, completamente suja de sangue. Conversando com algumas pessoas aqui da região, buscando saber quem é essa vítima, nós chegamos a um nome de Jefferson. O Jefferson tem pouco mais de 30 anos de idade, é uma pessoa que se colocou em situação de rua. Segundo os moradores, pessoas que conhecem o Jefferson, nos relataram que desde muito cedo o Jefferson, ele se viciou em drogas e também era dependente de bebida alcoólica. E se colocou nessa situação de rua, volta e meia ele retornava para a casa da família, mas a maioria, a maior parte do tempo, ele passa realmente na rua. A família que inclusive não mora distante daqui onde nós estamos. As pessoas nos relataram que o Jefferson, antes da dependência tanto química quanto em álcool, ele era um garçom, tinha profissão, era um barman e um ótimo profissional. Mas o vício acabou por arruinar a vida dele. E tem um detalhe, viu? Essa não é a primeira vez que o Jefferson sofre agressões graves como a que aconteceu ainda na madrugada de hoje. Teria acontecido uma outra situação de violência em que ele conseguiu também ser socorrido e escapar. A de hoje, porém, foi bem mais grave pela quantidade de ferimentos que a gente observa aí na região da cabeça dele e também em outras partes do corpo. E aí, conversando também com os moradores aqui na região, eles me falaram que semana passada, uma outra pessoa também foi agredida aqui na região de forma semelhante. Ou seja, em uma semana, de uma semana para outra, foram duas pessoas. O Jefferson com uma maior gravidade. E aí, não se sabe dizer se está relacionado a alguma briga com moradores em situação de rua, porque nesse trecho onde nós estamos existem alguns. Se pode ter sido por conta da dependência química ou foi ventilada também uma situação em que ele poderia estar praticando pequenos roubos. E por isso, podem ter tentado tirar a vida dele. Obviamente, a polícia vai passar a investigar as circunstâncias em que essa agressão acabou acontecendo aqui na Avenida C. Mas o caso, obviamente, acabou por causar uma estranheza muito grande nas pessoas aqui da região que conhecem a família do Jefferson, conhecem o Jefferson e, obviamente, não queriam que ele estivesse nessa situação em que ele acabou por se colocar ao longo desse tempo. Uma situação triste de dependência química por drogas e também por álcool. O fato é que a situação aconteceu ainda durante a madrugada. Felizmente, ele teve a graça de ser socorrido e levado para o hospital. Não temos detalhes do estado de saúde dele, mas o que se tem de concreto é que as agressões foram bem graves, principalmente as lesões que foram realizadas na cabeça. O rapaz ficou com o rosto desfigurado. Tivemos que desfocar porque realmente as cenas são muito fortes. A família sofrendo porque quando a pessoa tem um dependente químico em casa, quem está doente não é só quem é dependente da droga, não. A família toda adoece. Quem tem problemas com o alcoolismo é da mesma forma. É todo mundo no mesmo buraco. A droga é uma questão de saúde pública. Também precisamos da polícia para combater o tráfico, para prender drogas, como mostramos agora ainda há pouco, 410 quilos de cocaína que foram apreendidos. Mas também é um problema de saúde pública. Porque essas pessoas que são dependentes químicas precisam de atendimento, precisam de tratamento, precisam de apoio. Esses assaltos, esses furtos, essa guerra sem fim, tudo é por causa do diabo, da droga. E chegou numa situação que parece ter fugido do controle. Parece não, fugiu do controle. Onde as autoridades não conseguem mais controlar essa situação de caos que se gerou no Estado. Onde as famílias não conseguem apoio. Nem físico, nem financeiro, nem logístico, nem apoio de nada. Para dar assistência aos seus doentes. E isso nós temos órgãos aqui de que dão assistência, temos os CAPS, temos. Mas infelizmente ainda não é o suficiente. Precisamos de políticas públicas para tratar essas pessoas. De uma assistência social. Para salvar essas vidas. E para evitar o trabalho preventivo que se chegue a esse ponto aí que a gente está mostrando. e também não é? Não é? Não é? Não é? É? Não é queimi. Oi. Obrigado.